Primeiro compasso, nós temos o quê? A nota Mi, né? Que é a primeira nota do acorde O Sol sustenido, que é a terceira nota do acorde O Si, que é a quinta nota do acorde Depois repete o Mi Que é a primeira nota do acorde Depois nós temos o Rézinho aqui, ó Que é a sétima nota do acorde Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, sétima Por isso que chama Mi com sétima E a primeira corda solta Então nesse primeiro compasso Nós podemos deslizar o polegar E depois com o anular Toca a primeira corda O médio toca a primeira e o indicador a primeira Repetindo o primeiro compasso Mi com sétima Certo? Segundo compasso Dedo 1 No Lá sustenido, quinta corda, primeira casa Dedo 2 No Mi, quarta corda, segunda casa E o dedo 3, no Dozinho sustenido Aqui nós temos o quê? Um Lá sustenido diminuto Nós vamos deslizar o polegar do Misão até embaixo Depois o mesmo O mesmo efeito aqui, ó Com o anular, primeira corda Depois o médio E depois o indicador Repetindo o segundo compasso Terceiro compasso Volta para o Mi com sétima novamente, né? Que é o dedo 1 na terceira corda Primeira casa Dois na quinta Quinta corda, segunda casa Três no Mi Quarta corda, segunda casa Quarta no Rézinho Que é o terceiro compasso Nós vamos deslizar novamente Do Mi grave até o agudo E tocar lá com o anular a primeira O médio a primeira E o indicador a primeira Então esse foi o terceiro compasso Tchau 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 Tchau